Salve aí galera, tudo beleza aí com vocês? Galera, eu vou mostrar aqui a vocês todos os colecionáveis no capítulo 13 Começando por esse aqui, quando vocês chegarem nessa parte aqui Vou pedir a Gamora pra subir ali E agora a gente também vai e vocês vão encontrar aqui na próxima plataforma Um colecionável Opa, aperto o A De boa Pega isso aqui e o colecionável tá aqui De boa Vambora pro nosso próximo Depois que vocês chegarem em uma parte que vocês vão tá passando aqui Por esse Por esse canto aqui Que vocês podem cair ali embaixo Aqui dentro vocês vão encontrar um colecionável Ele vai tá aqui Tem umas Uns venenos ali daquele lado e ele vai tá aqui do lado direito De boa Nosso próximo mais na frente Vai ter uma hora que o Groot vai fazer essa ponte aqui pra vocês Então é só chegar aqui Pedir a Gamora pra subir ali Dá aquele pulo esperto Ela segura vocês E o colecionável vai tá aqui De boa Nosso próximo mais pra frente galera Vocês vão ter uma parte que vocês vão ter que derreter aqui umas coisas Vocês vão ter que derreter isso aqui que tá aqui em cima E permitam que o derreter terminador faça seu trabalho De boa A gente faz aqui uma ponte Vou dar aquele pulinho A gente continua por aqui Vamos derreter esse Vamos derreter este Pulamos pra ali Agora a gente vai pular Pra cá Parece até que não dá né Mas é um pulo longo E agora vocês vão Fazer a mesma coisa aqui em cima Ali Derretemos esse Derretemos outro E o Groot é que vai ajudar a gente Vocês vão pular ali e o Groot vai ajudar A gente Por acaso Não deu Bugou Mas pronto A gente pede ajuda ao Groot E é só levantar até ali Tá de boa Só pular pra cá E põe algo que vocês tem aqui dentro Beleza Vambora pro próximo O nosso próximo galera Quando vocês chegarem aqui na parte que vai ter neve Que tem aqui essa floresta e tal Vai chegar uma parte que tem aqui esse tronco Vocês vão encontrar aqui Do lado direito Isso aqui Aconselho a vocês a dar um tiro nessas plantas aqui Que elas tem esses venenos E aqui vai ter um Do lado Direito Tá ali Tá ali É só apanhar esse E é de boa Isso ficaria ótimo No jardim do Groot Nosso próximo galera Agora a gente sai daqui Vamos queimar essa aqui Pra poder ela não envelenar a gente E agora a gente vai em frente Ok Vamos queimar aquela ali em cima também Vamos queimar outra Porque a gente vai querer ele ir pra cima Vai essa aqui também De boa E vocês Vão encontrar aqui Vou pegar isso aqui E vocês vão encontrar aqui Mais um item De boa O nosso próximo Depois se espanharem o último aqui E vocês vão continuar sempre em frente A galerinha tá tudo ali do lado direito Dá com essas plantas Vambora Eles querem ir Pra ali Mais essa Ou melhor menos essa E Tá aqui na frente O colecionável Vamos espanhar E vambora pro próximo Galera Quando vocês chegarem mais na frente Vai ter aqui Tipo uma arena Que você tem que matar aqui Vários carinhas Depois se chegarem aqui É só Pedir ao Groot Pra subir Isso até aqui E agora Vocês vão apanhar O colecionável Aqui na frente Beleza Vambora pro próximo O nosso próximo galera Depois que vocês falarem aqui Com a Medusa Mais na frente Do jogo Vai ser uma aldeia Que a galera Destruiu tudo Que os caras Que o dragão Se eu não me engano Destruiu tudo E vocês vão encontrar Aqui Esse colecionável Isso pra mim são itens Não trato isso como Colecionáveis Mas de boa E por último galera O último colecionável Vocês vão encontrar Aqui nesta parte Quando vocês chegarem aqui Tem essas plantas ali Vocês vão estar escorregando Ali de baixo Ali de trás Vai subir aqui E vocês vão encontrar O colecionável Aqui na frente Vamos pular aqui E ele está ali É de boa Beleza Então é isso aí galera Eu vou nessa Quero agradecer a vocês Por ter assistido Quero pedir likes E comentário de vocês Até o próximo vídeo Valeu Falou Eu vou nessa E foi